É melhor para eu receber, tamo junto. O cara já caiu. Ah, esse aqui foi nerfado, mas não tem outro inicial que é bom para usar carta, hein? Até a gente não tem certeza se isso aqui ignora o execute ou é executado. Meu Deus, eu sempre fico perdido no rebuildar no zonkui. Chitao, tu viu minha tatu nova do Obito e as três máscaras e ficou com vontade de tatuar, né? Safada. Sim, mas não tatuar o Obito. Hank? Te dou 10 segundos para você tentar descobrir. 10 segundos para você tentar descobrir se é Hank ou se não é Hank. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Daqui a pouco vai ter que colocar no centro da tela, né? Colocar o sim ser Hank de aqui, na minha cara, no lugar da webcam. O cara voltou. E eu fiz blink. Ah, é. Praia tá do Toth, caso ele bobei. Contra um Cerberus, né? Eu fiz blink. Talvez não deveria ter feito, né? Mas agora já foi. Olha que gorda gostosa que esse zonkui. De fralda. Vale. O que é que a gente já viu como? O que é que tem? O que é que tem? Blink, o Fenrir? Isso, mata o Cervos. Deixa ele bem fraquinho. Contra o Noir, Beats Wild? Não é contra o Noir, é contra o time da Noir. Você não está jogando duelo se for conquista. Você está falando de conquista, né? Você tem que ver se o time dela tem um Ares, se o time dela tem um só back. O que é que? O que é que você acha que no mid é o tolcinho, será? O que é que você acha? O que é que você acha que todo mundo joga só de tolcinho? Todo mundo tá, tolc, 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 tolc. Você não precisa de eles para esclarecer. Caralho, o recesso esperado pelo XP do Derengue Johnson A era é diferente, eu odeio tanto a era, o Toth só não gosta e o nego vai spamando o salto do mesmo boneco toda hora É diferente, a era é o segundo deus que eu mais odeio enfrentar, o Toth só não gosta porque o nego spama ele demais Toda hora um Toth, 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 Toth Nos últimos dias era só a Toth na Amaral O que é que tem ouro no meu time? Matchmaking tá tudo bem? Se eu tivesse a Bancroft, eu blincava naquele Toth O que você viu? O que é que vai me levar? O que é que vai me levar? O que é que vai me levar? Eu quero cu! Ele não tem builds, não? Ele só não quis usar mesmo, acho que ele aceitou que ele estava morto E isso de spam de Torte, Jans, é com qualquer boneco Qualquer boneco que eu jogo, que o nego spam eu acho chato Porque é chato se jogar em enfrentar o mesmo devil Tem tipo 100 deusas Você vai enfrentar um o tempo todo O mesmo boneco toda hora, o tempo todo Isso que canta Você quer um pouco do Torte, né? Porque o Torte fica nesse negócio de pokear O Zonkui é tanque e cura E se cura No LoL é mais, né? No LoL tem muito monochamp Tô ligado que o 7 é um gosto bem comum, né? No LoL Eles foram derrotados O seu Torte esquerdo está sob ataca O seu Torte esquerdo está sob ataca Eu vi um combate na hora que ele apareceu com aquela vida Ele é mais para aquilo, será? Morre E aí é por que eu fiz o blink? O Torte é todo safado, aproveita que o range dele é grande Não sei o que lá E aí é por que ela se encargaalla? Qualquer um balancesошwa? No meu caminho No meu caminho No meu caminho No meu caminho Filho da puta Calma esse farm de player damage aí, vagabunda O trem tá vindo puto O God é muito forte, né Eu devia jogar ele mais vezes quando eu jogava no bicho Eu tenho medo de jogar muito com ele, nem eu começo a copiar Aí vai ter Zonkui Mano, Zonkui modinha é a pior coisa do mundo É horrível jogar Eu vou inventar muito Zonkui Acho que modinha mais chata que já teve no Smite É os healers, a moral Healer no meta é a coisa mais insuportável que tem Meu, cacho tá aí vai, hein, filho da puta Circulando, vai perder seu wave inteiro Perdendo waves, foda-se Baka modinha Baka modinha é chato, mas tá pra enfrentar, velho Mas ZK modinha Curio, obrigado pro seu follow Oi, cérebro, tudo bom? Se eu voltar, não leva a ult dele, né Eu levo Porque a ult dele dá um stunzinho também Não, não leva a ult, não leva a ult, não leva a ult, não leva a ult Sabe o que que eu fiz aqui? Se você quer isso aqui no meta? E eu não quero isso aqui no meta Não quero nem um pouco essa porra aqui no meta Eu só não levei os três porque eu não tava low life Com a passiva da Bancroft Tipo, eu não tava muito low life, sabe Se puder me fazer sentido É um de defesa por destaque? É Então eu ganho 40 defesas físicas e mágicas só por existir no mapa É o dash tot, eu sei que você quer dar o dash aqui no mid Que tá low life, o Toti? Ele perdeu a vida aonde? Corre minha Be careful on it, and he's broke! Lois, destruí a middle enemy town. Be careful, middle enemy, missing wrong. Your right tower is under attack. I got it, and I got it. Hmm. Hmmmm. I got a Nike. I'm good to fight this. I'm good to fight this. Ele tem bem que a Edges, mano, o Thanatos, tipo, tem um só Beck e tem um Fenrir no nosso time, tá ligado? É que esse cara morreu mais 20 vezes, pelo menos, nesse jogo. Tá um Bzinho. Oh, cheat! Ah, ele errou o pulo. Opa, salve! Opa, salve! Sem mana Não estou sem mana nessa bução Está básico aqui Foda-se Falta um pouco de gosto para fechar isso aqui NextBot pode funcionar, funciona, mas ela não é a melhor do mundo Porque ela não tem um jeito de dar um kill instantâneo Ela para frente é absurdo Ah, fizeram o escorpião, então o head deles que é o buffado Skin perfeita, a skin é muito boa O que será que meteu o louco? Está limpando a wave do cara, do tot, foda-se Não para, meu back, por favor Agora de próximo é o cooldown que eu falei que ia fazer Se eu faço o Cronos, se eu faço o Mirjim Ah, eu faço o Zoller Ah, o Raman psicopata, ele dá o primeiro giro e não dá o segundo Não é, se ele matou, atirou em alguma outra coisa Você vai ver em mim? Ah, ele veio Ai, 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 ai Ah, cara, eles batem Mano Que porra de dança da caribe, diz bicho O que é que esse bosta é me dando taunt, filha da puta? Quem é que esse cara? Eduard é o... Oh, está sem ulti, está sem ulti Nossa, mamaram o Rude, viu? Meteu um Cronos Pendant aqui Tanato de Aedes, velho É de foder Eu estou levando o taunt de um Tanato de Aegis Fim de carreira Porra, acho que eu lutei muito tarde Deve ter lutado na hora que o cara estava caindo em mim Ele já ia cair mamando Não, a próxima série não foi parada Scott, pegar para o seu follow O Tosh está bem recuadinho Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Para de ficar levando no-cap, rapaziada! Olha a merda! Olha a merda! Olha a merda! Pelo menos a Nike é muito burra. Ela foca pegar kill em vez de focar o fire. Olha a merda! Pensa ali, luchara! É isso aí, luchara! O que é que ele está sendo farmado lá na nossa na direita, velho? Será que a sala de caribe desroubou meu buff? Você tem que lançar a skin do Edbrock que se lançaram no Venom por 2 no V-Bank, caralho! Mas o V-Bank está mais barato hoje em dia, né? Ou no console, não. Se bem que o console só se foge, né? Coitado de vocês, o console. Tudo é mais caro. Para jogar online, pouco tem que pagar. Para tudo tem que pagar. A gema é mais caro, o V-Bank é mais caro, tudo é mais caro. Se lançar Valorant no console, fodeu, viu? Porque o Valorant é extremamente caro, no PC. Imagina se ficar no console fosse mais caro. ... ... ... ... ... ... ... Esse cara é louco, velho Ele cai num Zonkui Ele cai num Zonkui Ele cai num Zonkui de Thanatos, ele é louco Ah, não pegou essa porra nela Ele cai num Zonkui Ele cai num Zonkui O que é isso? E aí, gigante. Onde é Bofil? Não, 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 não. Quem com taunt será tauntado. Essa é a frase. Um Thanatos tauntando o Zonkui, que é top dano, top mitigating e top kills. E top gold. Como que acontece com mais personagens? Ah, o bagulho é ir mais pessoas nele, mais do que só um e não ir muito perto, tipo, não ir os dois juntos, ta ligado? Um de cada lado. E com bastante penetração, dano de HP, etc. O Zonkui pra frente é um bagulho insuportável de enfrentar. Tipo, se vier o Thanatos junto com o Thoth de longe? Ou então o Thanatos junto com o Acaribides? Vamos. Um O Zonkui pra frente é espucação. Você não precisa de eles, para se esclarecer. Por causa do Connath, o mais avançado. Ninguém pode parar você agora. Um alimento foi morto. Isso, minho. Parabéns dele. Mentira! Tatapimbas! Eles foram derrotados No meu caminho O bagulho já na moral? Como assim? Ô Gigante, toda vez que você cair contra mim em casal, você vai levar repórter, viu? Foda-se Foda-se Se eu te ver contra em casal, você vai levar repórter, hein Santana? Vamos! Obrigado pela sua reserva de 3 meses, tamo junto Obrigado pelo apoio na live Isso é engraçado? É muito engraçado É muito engraçado mesmo Ele é muito engraçado Eu quero ver tu comprovar Você quer ver eu comprovar? Você quer mesmo que eu tente comprovar? Eu só ir repórter sem fazer nada Se você quiser que eu comprove, eu posso comprovar à vontade Não sou eu que vou perder a conta Tinha um TOT dando dash em mim? Leite game? Leite game? Eu sou um bom Weaver, eu digo A sua equipe destruiu um inimigo do Fenix Ah, ele tinha aéreos O inimigo foi destruído Entendeu? GRUDGAMES É... eu não vou jogar mais Zonkui não Depois ele começa a fazer essa porra em todo jogo, tá ligado? O boneco é muito grosso, velho, credo Então este conselho O padrão tem que ser feito Então vamos entrar kill parabócuária COPS Obrigado.